Eu tenho uma lista aqui de 5 moedas que você não pode deixar de colocar na sua carteira para fazer trade essa semana. A primeira moeda que eu não posso deixar de fora é o Ethereum, que após confirmar mais uma vez um toque nessa linha em tendência de alta, nessa cunha megafônica, eu deixei o estoque aqui setado em 3.000 dólares e 58 centavos, com a entrada nos 3.000 dólares e 498 centavos, projetando alvos ali. 100% o risco retorno, uma vez e meio o risco retorno e duas vezes e meio o risco retorno. Outra moeda que não pode ficar de fora da minha carteira nessa semana é o BTC. O BTC está fazendo aqui um fechamento semanal, logo mais, formando 1, 2, 3 de compra, uma formação que eu gosto muito de pegar trades com base em risco retorno. E eu seto sempre meu stop no segundo candle, na mínima do segundo candle, e com a máxima do terceiro candle, sendo o gatilho de entrada para essa operação. Projetando então a relação do meu risco retorno, 100%, uma vez e meio e duas vezes e meio o risco retorno. Outra moeda que anda muito forte, está muito hypada, que já pegou a terceira posição no CoinMarketCap, eu estou falando da Solana. E a Solana promete explodir ainda mais. Olha que todas as suas tendências aqui, todos os seus tempos gráficos estão em tendência de alta com relação ao Bitcoin. Isso me deixa extremamente bullish. O rompimento desse triângulo aqui, consistente, pode sinalizar uma entrada com stop na região de 180 dólares. E é assim que eu projetei meu gerenciamento de risco retorno. 100% de risco retorno, uma vez e meio risco retorno e duas vezes e meio risco retorno nessa operação, podendo chegar até 243 dólares e 44 centavos. E saindo das criptomoedas mais fortes ou solidárias, eu quero entrar numa shitcoin que a PEP está rompendo nesse momento aqui, nesse exato momento. Está consolidando aqui acima desse padrão de equilíbrio, desse triângulo que está rompendo para cima. Isso é muito interessante. Então com a entrada no rompimento desse triângulo, posicionando o nosso stop no fundo mais relevante, Então temos aqui o nosso gerenciamento de risco retorno de aproximadamente 20% para um stop e para o alvo máximo 54%. Uma vez e meio risco retorno, 100% risco retorno e duas vezes e meio risco retorno. Outra moeda que eu estou frisando fazer uma boa entrada é a PIF, que já está chegando no meu melhor momento. Olha só esse estocástico como avisou duas vezes e agora parece sim estar rompendo esse padrão de equilíbrio. Indo em direção ao topo anterior, no mínimo ali 100% risco retorno. Eu deixei um stop bastante longo porque eu quero ter uma certeza que não vou ser estopado em movimentos de agulhada como esse, que sempre acontece nessa moeda. Então já estou evitando possíveis agulhadas visando pegar movimentos mais demorados. Então essa é a visão que eu tenho. Dá uma olhada nesse estocástico no diário como está extremamente favorável. Então um stop aqui seria extremamente plausível. Então essa é a lista das 5 moedas que eu vou aportar durante essa semana. Se você quer receber dicas como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações. E caso vocês estejam vendo outra moeda que eu não listei aqui, bota aqui nos comentários para que eu possa fazer a próxima análise e quem sabe acrescentar ela durante essa semana também no nosso canal. Tchau.